Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu dedo um like pra ajudar na divulgação do canal. Se você é novo e está chegando agora, seja bem-vindo! É um ótimo prazer ter vocês aqui também! E bora lá pra mais um vídeo! Bom, gente, como no último vídeo, mostrei pra vocês que eu estou na praia. E hoje já é outro dia, vamos pra praia pegar um solzinho, não vou poder tomar banho, mas vamos lá pegar um solzinho, queimar um pouquinho, né? E aí eu vou me trocar aqui, vou colocar o biquíni e vou levar vocês comigo, tá bom? Então, bora lá! Bom, gente, vamos pra praia, então. Já me troquei, coloquei o biquíni. Passei pro atletal só no rosto, gente, porque hoje eu quero me queimar. E aí, ó, tô levando a minha canga. E só, gente? Só isso. O Ângelo tá ali atrás. Dá oi, amor. E aí, pessoal? Dá a galera aqui. Gente, tá sol. Olha o sol. Bom, amores, já chegamos aqui na praia. Ai, gente, tá muito gostoso. Tá tão fresquinho. E o sol tá querendo sair. Tá bem cedinho ainda, é oito horas da manhã. E eu e o Ângelo estamos aqui andando pra ver se a gente acha conchinha, se a gente acha aquelas coisas, sabe, pra gente pôr no aquário, pra enfeitar. Aí estamos aqui andando. O mar tá bem agitado. Vou virar pra vocês. Olha, gente, o mar como tá agitado. Bem agitado. Mas já tá super gostoso o dia. Amanheceu bem gostoso. Achamos que não ia fazer sol, porque ontem choveu. Mas fez sol. Então a gente vai se queimar bastante hoje. Estamos aqui. Vai juntar ali. E é isso, gente. Vamos tentar aproveitar o máximo possível hoje. Já nos organizamos aqui. Eu coloquei uma... Uma... Canga. Esqueci o nome. Colocamos uma canga aqui, ó, no chão. Eu tô aqui ajeitando as minhas gordurinhas. E é isso, gente. Estamos aqui. O sol não está ajudando. Muitas nuvens. Mas tá bem abafado, gente. Na hora que a gente chegou, tava mais sol. Agora deu uma sumidinha, né? Mas acho que o sol ainda sai. Estamos aqui pegando um bronzezinho. Gente, já chegamos da praia. Agora são umas 10h30. Vai dar 11h. Estamos lá desde as 8h da manhã. E a gente se queimou um pouquinho, ó. Deu pra... Olha, esse lado ficou bem mais do que esse aqui, ó. Mas deu pra dar uma queimadinha. E agora eu vou tomar um banho, gente. Que tá muito quente. Estou grudento. Peguei aqui o shampoo e o condicionador. Tomar um banhozinho. Bom, já voltamos pra cá. E aí compramos um pudim, ó, na padaria. Muito gostoso, gente. E olha que eu me queimei, hein? Olha, tô vermelhinha. Agora que tá dando pra ver melhor a marca do biquíni, ó. E a gente nem ficou muito tempo, gente, na praia. E tá muito calor aqui. Mas é isso. Vou comer aqui. Mais tarde a gente vai lá na praia de novo. E aí eu vou levar vocês comigo também. Tá bom? Gente, paramos aqui pra tomar um sorveteinho. Gente, eu tô abismada. Olha isso. Olha como eu já estou. Cara inchada. Sem maquiagem, sem nada. O anjo tá aqui comendo. Para de olhar pras mulheres. É, galera. Deixa eu te olhar, né? Para de ficar olhando. Eu, hein? As mulheres passando no carro, ficam olhando. Tô aqui, ó. Não tô bonita, mas tô aqui, ó. Gente, tá acabada, né, cara? Da pessoa. Bom, amores. Acabamos de chegar da rua. Compramos algumas coisinhas lá no mercadinho. E na padaria compramos leite. Que o leite já tava acabando. O Angelo pegou essas torcidas aqui, ó. Pra ele comer. Pegou, acho que duas. Uma. Ó, duas. E peguei também lá na padaria dois sonhos, gente. Dois sonhos pequenininhos. Pra gente poder comer. E aí daqui a pouquinho a gente vai tomar um cafezinho da tarde. Gente, tô assustada. Olha isso. Estou muito vermelha. Muito vermelha mesmo. E já tô meio ardendo, gente. E eu passei protetor só no rosto. Oi, amores. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Agora é sete e meia da manhã. Hoje é outro dia. E o último dia que a gente tá ficando aqui. Daqui a pouco vamos embora. E hoje deu quatro dias. Que a gente tá aqui. Então, meus amores. Eu não fiquei filmando todos os dias pra vocês. Porque senão ia acabar ficando enjoativo, né? Todo dia a gente tava indo pra praia. Fazendo praticamente a mesma coisa, gente. Então, hoje já vamos embora. Vou dar uma ajeitada aqui. Pra deixar tudo limpinho, arrumadinho. Se bem que daqui o que a gente usou mesmo foi só a cama pra dormir. E a geladeira pra colocar as coisas que a gente comprou ou que a gente comia. A gente colocava dentro da geladeira. Porque fogão, essas coisas a gente não usou. Porque a gente achou um lugar aqui bem legal. Bem gostosa a comida. Então, a gente tava almoçando praticamente todos os dias nesse lugar. Então, gente. Tô aqui me trocando. Lavei meu cabelo. Já troquei de roupa, ó. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente. Olha isso. Ontem eu fui pela segunda vez na praia. E olha isso daqui. Olha. Gente, eu não tô aguentando nem usar o sutiã de tão ardendo que tá. Olha. Mas eu queria me queimar, né? Então, já consegui. Já me queimei. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Vou passar um pozinho, pelo menos nessa cara. Pra tirar a cara de sono. Vou passar um pozinho. Vou dar uma ajeitada aqui. E aí, vou gravar um pouquinho pra vocês. Desses nossos últimos minutos aqui. Não sei ainda que horas que a gente vai embora. A gente tá vendo se a gente consegue um Uber pra gente ir até a rodoviária. Porque eu acho que a gente vai voltar agora de ônibus. E é isso, gente. Eu vou atualizando vocês. Então, bora lá. Vou dar um tapa nessa cara. E aí, vou gostar de Já estamos aqui no ônibus, estamos indo embora já. Gente, eu não consegui nem me maquiar, olha a cara da pessoa, olha o cabelo. Não deu nem tempo, foi tudo muito rápido. O Ângelo nem esperou me arrumar, já chamou o Uber pra vir, porque ele é apavorado, gente. Mas enfim, né, já estamos aqui, acabamos de sair. Dá oi, amor. Acabamos de sair e eu estou assim, gente, vermelha, com cara de sono, sem maquiagem. Mas é isso, vou filmar um pouquinho pra vocês da nossa viagem. Acho que umas duas horinhas a gente já tá em casa. Bem rapidinho, gente. Tá chovendo hoje. E é isso. Cheguei em casa e eu mostro mais um pouquinho pra vocês do nosso dia. Não sei o que vamos fazer hoje. Provavelmente assisti bastante Netflix. Já estou com saudade de ver meus vídeos. Mas é isso. Depois eu vou aos peixes. Depois eu vou aos peixes. Oi, amores. Gente, estou em casa. Acabei de chegar. Por isso que eu estou com essa cara de cansada. De acabada. E aí eu vim aqui pra mostrar pra vocês uma coisinha, gente. Passei lá na Veste Casa. Gente, eu tô viciada na Veste Casa. Aí onde você mora, tem Veste Casa? Deixa aqui nos comentários se tem. Se tiver, gente, vai lá. Se você nunca foi, vai. Vai na Veste Casa. Não é propaganda. Não tô ganhando nada pra isso. Só que a amiga que é amiga indica lugares bons e baratos. Não é verdade? Então, se você não conhece a Veste Casa. Se tem aí na sua cidade. E você tem a oportunidade de ir, gente. Vai. Vai porque você vai ficar louca. É muita coisa bonita e barata, gente. A gente voltando da praia. Dei uma passadinha lá na Veste Casa. Tá aqui a sacolinha. E comprei o quê? Quem que adivinha? O que vocês chutam, gente? Bom. Se você chutou certo, é isso mesmo. Se você chutou errado também, não tem problema. Que eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei. Comprei outro lençol, gente. Eu tô apaixonada nesses lençóis da Veste Casa. Esse daqui, gente, ele é de lemas. Ele é cheio de lemas, ó. Ele é lindo, lindo. Ah, deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Todos os lençóis e franhas que eu compro, gente, eu lavo, tá? Nos outros vídeos eu mostrei pra vocês eu forrando a cama e tudo. Mas eu forrei mesmo só pra vocês verem como que fica. Na hora. Depois eu tiro, lavo as fronhas, eu lavo os lençóis, eu lavo tudo, tá? Eu não deixo na cama sem lavar, tá bom? Só pra vocês saberem, tá? Então, esse é mais um lençol que eu comprei, gente. Ele é muito lindo. Pode ter certeza que é assim que eu lavar ele. Eu vou colocar na cama e aí eu vou postar uma fotinha pra vocês lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, já vou deixar passando aqui embaixo pra você me seguir lá no Instagram. Pra assim que eu postar a fotinha vocês verem. Ah, e outra coisa. Os outros dois lençóis que eu comprei na Veste Casa também tem a fotinha lá no Instagram. Então, já corre lá pra ver porque, gente, é muito lindo e muito barato. Eu acho que compensa muito. A gente economiza pra caramba, gente. É R$13. Você tem noção? R$13 num lençol de cama, de cama de casal, gente. É muito barato. Muito barato mesmo. Então, eu não pude deixar de passar lá e pegar mais esse daqui de lemas. Ele é muito lindo. Ele é rosinha. Gente, ele é lindo. Quando eu forrar na cama, eu vou tirar uma fotinha e postar lá no Instagram, tá bom? Então, se você não me segue, já vai lá seguir. E aí, eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, meus amores. Mas, se você tem uma Veste Casa, vai. Vai lá que vocês não vão se arrepender. Eu encomendei também uma cadeira pra mim. Uma cadeira da... O modelo dela é Eiffel Eiffel. Alguma coisa assim, gente. Eu não sei falar muito bem o nome. Mas aquelas cadeiras que tem a perna palitinho, sabe? Que tem branca, rosa, vermelha. Tem um monte de colorido. Então, eu encomendei uma branca na Veste Casa também. Ela é de R$130, se eu não me engano. Tá saindo por R$70, gente. Olha, muito barato. E aí, eu encomendei pra poder colocar na minha penteadeira. Porque eu ainda não tenho a cadeira de penteadeira. Então, semana que vem, eu já vou ir lá buscar. E aí, quando eu pegar, eu mostro também pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Porque eu vou tomar um banho. Como vocês viram, a gente acabou de chegar da praia. Tô aqui, ó. Olha isso, gente. Tô aqui torrada do sol. E aí, eu vou tomar um banhozinho. Passar um creme pra poder hidratar. Pra sair o ardido. Eu espero muito, meus amores, que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do tempo de vocês aqui com a gente. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu likezinho. Porque ele ajuda bastante a gente a divulgar o nosso canal. E ele crescer cada vez mais, tá bom? Então, é isso. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.